Essa força tarefa não vai dormir nem desanimar, até que o líder do bando... Tamo junto. Logo mais ficou com a torre. Agora, mano. Ô, Jazz, você é organizador da torre? Não, mano, eu sou MC. Então por que os caras vêm pedir vaga pra você, velho? O que você tá achando com essa? Falei do ano, falei do ano. O cara tem o reconhecimento lá dentro, tem que dar aquela... Para de pedir vaga pra MC, rapá. Ô, rapaz. Tio, tamo junto. Quero ver, quero ver, ei! E o que mais correu, ei! Ai, eu vou acabando com você, já sou sincero. Infelizmente isso daí eu não tolero. É tipo dois baianos, por isso que eu passo a zero. Você perde essa batalha, eu sei escorpo e eu sou sub-zero. É claro que isso é sub-zero. Por isso que seu rap nunca será elevado. É tipo baiano, eu sou invencível. Não é sinuca, mas me chame de bala, porque na batalha eu sou inabalável. Você é inabalável, mas infelizmente você sabe essa levada. Esse cara é inabalável, mas são minhas rimas que aqui sempre abalam. Não, não consegue me abalar, porque seu ataque não tá sendo nem um pouco furtivo. É claro, nessa batalha não é RPG, mas nessa pode me chamar de seu próprio assassino. De novo falando de RPG, o outro cara também falou e acabou de perder. Mas deixa eu até te explicar, essa aqui é a função. RPG, você ganhar realmente é uma ficção. Só que eu não tinha assistido sua batalha, então pra mim não tem nenhum pingo de relevância. Porque na mesa não é batalha de mesa, mas na minha mesa eu deixo sua cabeça como se fosse um resto de esperança. Essa aqui é a levada, eu vou te mostrar agora, mano, não se esqueça. Pois o Jazz com as rimas bem preparadas como o prato principal, então se prepare para a sobremesa. Posso me preparar pra sobremesa, só que eu percebi que ela tá meio até ruim. Depois da sobremesa você não está bem, então vá para a sala de estar. Vê se você é estrela sim, é claro que aí está a estrela. Puxei até a referência, só que você não pode até entender. Aqui está. Tudo bem? Tá bom? Jazz atacou. Perseu respondeu. Agora na votação, eu quero ver quem ganhou e quem perdeu também. Nem rimei, velho, repeti. Foda-se, tchau. Perseu, Perseu, percebi, eu percebi. Ô Perseu. Oi. A galera falou aí, velho, que você é o Jay Aluk do... Do... Eu colei, tipo, quando rola paredão, quando rola paredão de batalha, eu fui... Acho que vocês me chamaram uma vez também. Eu sou o que cola lá pra assistir com o pessoal. É, moleque, tá ligado, irmão. Você apareceu lá na live com a gente, caralho. Isso. Por um voto de diferença, Jazz 1 a 0. Terminou, começa. Agora eu triste de parecer com ele que só atacam falando que sou deada de... Ué, é triste. Perseu, começa. Começa, isso, isso. Vai que vai, Perseu, boa sorte. Eu tinha até falado de estrela, por isso que aqui eu posso te deixar até sem irrelevância. Porque eu penso no amanhã, sou estrela do amanhã. Mesmo assim eu sou da arquistá, quebro todas essas esperanças. Você pede por isso, eu não esqueço. Eu vou te mostrar, pois eu sou seu pesadelo. Eu sou o seu medo quando olha no espelho. É estrela por estrelar, soltando os uns talar de dedos. Não, não vejo medo, porque os monstros tão dentro de mim. E olha que eu não sou nenhum mutano. O medo antes me abalava, só que ele sozinho ficou ao meu lado. Por isso que com ele eu estou ajudando. Tudo bem, mas isso não é alternativa. Por isso eu vim acabar com sua vida. Eu trouxe a era de ouro, você aqui quer pagar de touro. Então eu não te ponho medo, hoje eu te ponho mida. É claro que é tipo era de ouro. Só que agora você vai até se perder. Você tentou pensar tanto em ouro, você morreu como Midas. Ouro de tolo, ninguém serve, por isso que ninguém vai querer. Não é ouro de tolo, eu vou te explicar parceiro. Agora que é sem caô, eu posso até. Não valeu o próprio dinheiro, mas eu me reconheci sem o meu próprio valor. É claro que é valor, só que meu rap não é vendido. Então pra mim isso até pouco importa. Eu tinha falado de Midas, não é domingo. Mas o touro da cara preta te manda direto para a fossa. Se você quer mandar pra fossa, o menor esforçado. Você que é forçado, no beat intercalado. Você perde essa batalha e todos que me criticaram hoje em dia estão calados. Que que é isso, velho? Que que é isso? Parabéns, MCs. A Bahia muito bem representada, mano. Dois MCs da nova geração aí, velho. Ô família, de verdade, mano. Eu tenho um sonho, tá ligado, mano? De... Porra, mano. Todas as batalhas do Brasil, assim, que trabalha certinho. Que tem um reconhecimento. Que tem um trabalho dedicado, de verdade. Fiquem bem, tá ligado? Fiquem bem financeiramente. Pra poder manter a cena da região, tá ligado, velho? Que tenha apoio dos patrocinadores. Que tenha prosperidade no bagulho, mano. Porque, porra, velho. Na Bahia é um lugar onde eu vejo muitos talentos, mano. Então, mano, conversa com o pessoal da Batalha da Torre aí. Fala que nós estamos com saudade deles, mano. Que a gente quer ver a Bahia pegar fogo de novo, velho. Que limpa, que limpa a família. Tá ligado? Se eles precisarem de alguma ajuda também, nós vai estar aí, mano. Fala aí. Agora um país que eu vejo que tem batalha de rima que é reconhecida, acho que é a Argentina, velho. Ah, tô ligado. A Argentina é foda. Nossa. Jess, próxima fase. Tamo junto, Jess. Tamo junto. Valeu, PC. Próxima fase, galera. Próxima fase que eu falo é final, tá? O Jess, mais uma vez. Ô, Bobi. O Jerôme trouxe a peça. Ok. Hoje minha bala de furo. Tenho ice no pescoço. Tenho ice na minha mão. Ice. Você quer ter um igual. Mas caiu do caminhão.